Vamos começar o programa já com a Ronda Policial, com a maior repórter policial aqui do estado, Samara Fagundes. Vem de lá! Boa tarde, Bareta. Boa tarde pra você que assiste ao Tolerância Zero. Guardas municipais do município de Rosário do Catete e também no município de Maruim, estiveram juntos em uma ação para prender dois indivíduos em flagrante. Eles estariam aí em uma moto assaltando diversas pessoas. O último assalto foi na Praça da Caixa Econômica do município de Maruim. E depois dessa ocorrência, eles foram pegos em flagrante já no entroncamento ali do município de Rosário do Catete. Esses dois indivíduos foram pegos e na abordagem eles estavam com três celulares de vítimas de assalto. Claro, agora são à disposição da justiça. Eles foram identificados como o Felipe Adriano de Jesus Santos e José Júnior Marcelino de 29 anos. Olha, Bareta, que situação de desmanche de veículos no Jardim Centenário Travessa A2. Isso aconteceu neste domingo. Durante o período da tarde, rádio patrulheiros faziam seu trabalho quando receberam informações de que dois indivíduos estariam em uma moto roubada. Ao chegarem no local, somente estava um indivíduo que ainda tentou fugir, mas não conseguiu. Com ele estava uma chave de uma moto, uma moto bros, e ao verificar, a moto tinha sim restrição de roubo. E no local onde estava a moto, outros veículos, mas já desmanchados. Então, um local aí de desmanche de veículos no Jardim Centenário. A situação, claro, foi encaminhada à central de flagrantes. Parabéns à Guarda Municipal de Maruíno, foi? E a outra, de Rosário. São trabalhos integrados aí, ó. Aí a gente tem quatro ali, umas quatro, sai e faz oito. E vão combater a criminalidade ali, que fazem parte das mesmas mediações. Esse é o trabalho de segurança pública. As guardas integrarem, eles começaram a dar segurança aos seus municípios, as cidades, os municípios, tudo isso aí. Viu? Parabéns, tanto a de Rosário quanto a de Maruíno. Tem que ser assim, bandido, polícia na rua é bandido na toca. Bota isso na tua cabeça. Joga em dúvida, se integra, porque às vezes são poucos, não é? Mas se juntarem, dá muitos. Aí combate mesmo, chega junto. No meio tá o cacete desse fuleiro. Vamos trabalhar.